Alô, alô, ao vivo e a cores, e aí galera, como estão, como estão, iniciando aqui pra vocês mais um vídeo de loja, loja do dia 16 de maio naquele esquema, ontem foi uma loja mais do que padrão, né, voltou a bombardeira estelar, mas na verdade veio o novo envelopamento dela de glitter, até que gostei bastante do envelopamento sim, vamos ver se hoje tem algo impressionante, né, algo novinho foi assim, só era mais um sonho, nesse caso, muito possível, né, opa, Vix, assim me pronuncia? Caraca, tem um milhão de estilos, hein, cê é louco, mais uma skin gatuna, né, é a Lince 2.0, na verdade a Lince 2.0 é a mulher gato, né, então na verdade ela é a Lince, mulher, Lince, gato 3.0, faz sentido, até a dança embutida também, deu uma voltinha, ah, só isso, padrão, e a mochila pacote de bigodes, né, da hora, diferenciada a skin, gostei, a picareta também, com um milhão de estilos aqui, é quatro estilos só, né, tô exagerando, machado ronronante, é aquele barulho que gato faz, né, aí sim, adquirindo com sucesso, voltou a líder da equipe panda, show, e a mochila bambu, Wukong, e a mochila bandeiras royale, Jingo Bang, Sontesh, show, agora na loja diária, voltou a traíra, skin aí dos 14 dias de verão, né, e a mochila concha floral, que na verdade nem é mais, né, de verão, flamingo rosa, pequenita das antigas, tá aí o som, galera de cowboy, do cal, é, de cowboy mesmo, comando, skinzinha tryhard aí da Ramir, de 800 V-Bucks, chapa quente, faz um hambúrguer de siri e tal, e pedra, papel e tesoura, nice, show de bola, todo mundo que puder então, lembra de apoiar o Vultuner, tá, vocês vão estar fortalecendo nosso projeto, pra que a gente possa continuar tendo a conta mais rara do mundo, e é isso aí, valeu, falou, até o próximo vídeo, e bye bye, estamos juntos.